Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a um unboxing de um Asus Zenfone 3 Zoom. Aqui está o código de rastreamento, caso queiram acompanhar. Esse aparelho foi enviado no dia 9 de março, na verdade reenviado. O primeiro envio desse aparelho foi no dia 23 de outubro e dia 8 de dezembro ele deu entrada no Brasil e não atualizou mais até hoje. Então a loja me reenviou, o primeiro produto provavelmente, possivelmente foi extraviado. A loja me reenviou a Gearbest, declarou aqui como multimídia player no valor de 20 dólares. Então eu fui taxado aqui nesse produto em 230 e poucos reais, veio como gift e paguei a taxa pelo portal e os correios entregaram pra mim aqui. Por esse aparelho aqui na época, em outubro tá gente, em outubro, paguei por ele 1691 reais, já com frete e seguro. Ainda bem que eu coloquei seguro, então vamos lá, vou abrir pra vocês aqui e vamos dar uma conferida nesse smartphone. Realmente pra outubro do ano passado, ele era considerado um top de linha. Aqui ó, tá até desgastado o papel, até sumiu aqui já. Pra hoje ele é um intermediário, mas na época ele valia o que eu paguei por ele. Tem embalagem, mais nada, embalagem padrão. Esse reenvio veio bem protegido com esse plástico aqui. Cobri o e-mail aqui pra mostrar pra vocês a parte traseira da caixa. Essa versão aqui é 4GB de RAM com 128GB e ela tem expansão de memória também. Vamos conferir aqui que a caixa já tá com o lacrezinho aqui violado, ó. Ó, já foi aberto aqui. Até meio esquisito aqui arranhado, vamos tirar aqui pra dar uma olhada. Mas tá aqui certinho o aparelho. Provavelmente foi uma verificação invasiva. Vamos botar de lado aqui. Aqui veio um adaptador também, que a loja manda de brinde, né. Aqui dentro da caixinha temos o cabo USB, USB tipo C, ok. Aqui temos o carregador, vou aproximar aqui pra vocês. 5V 2A, não é um fast charge, tá. Carregador comum. Aqui um fone de ouvido com as borrachinhas. Ele ainda tinha a entrada 3,5V. Aqui mais nada. E é isso que vem na caixinha, tá gente. Vamos agora ali ligar o aparelho pra eu mostrar pra vocês e falar as minhas impressões e passar as configurações pra você. Ainda temos aqui em cima, ó. Não tinha visto. Aqui temos a chavinha da ASUS, ó, bem estilosa. Pra tirar ali a gavetinha. Aqui temos o manual. E aqui temos uma case de silicone. E não vem película, tá. Aqui tem a case de silicone. Vamos guardá-la aqui. Bom, galera, tá aí a caixinha do aparelho. Zenfone 3.1 4G Lite Smartphone com 4GB. Deixa eu fechar aqui. 4GB de memória RAM e 128 de armazenamento. E vamos começar a falar sobre o aparelho. Antes disso, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Marque o sininho de notificações pra não perder nenhum novo vídeo que venha a ser postado aqui no canal, beleza? Tá aqui a versão, ó. Black 4GB RAM com 128. E vamos lá, então, pegar e conhecer melhor o aparelho. E vamos agora aqui retirar o aparelho. E ligar ele. Aqui ligou o aparelho. Aí, ó. Welcome, United States. Vamos botar aqui. Brasil, será que tem? Português, Brasil. Vamos avançar. Ok. Vou fazer a configuração aqui e depois a gente volta. Mas olha, um aparelho bonitão. Traseira dele aqui, ó. Bonito. Aqui tem a logo da ASUS. Vou configurar ele aqui e já retorno, tá bom? Bom, tá aí, galera. Aparelho devidamente configurado. Temos aqui, pra começar a falar sobre ele, né? Um Android 6. Bom, galera. Tá aí o aparelho, então, devidamente configurado. Temos aí rodando um sistema operacional Android 6.0. 4GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Processador Snapdragon 625. Octa-Core. Vou pegar a chavinha aqui pra mostrar pra vocês. Esse smartphone, ele tem expansão de memória. Você consegue utilizar um cartão de até 2TB de expansão. E tá aqui, ó. Gavetinha híbrida. Ou você utiliza um cartão de memória mais um chip. Ou utiliza dois chips, ok? Aqui temos uma tela de 5 polegadas e meia, no padrão 2.5D, com bordas arredondadas. E aqui, teclas capacitivas, de voltar, home e multitarefas. Vou abrir pra mostrar pra vocês aqui as configurações do aparelho. Tá aí, ó. Versão do Android 6.0.1. Android Marshmallow. Com linguagem 100% português Brasil, você não vai ter dificuldade. Roda também os dois chips aqui em 4G. O SIM card 1 e o SIM 2. Podem rodar no 4G Brasil. E aqui é uma tela Full HD, né? De 5 polegadas e meia, 1920x1080 pixels. Aqui temos a câmera frontal, de 13 megapixels. Deixa eu dar um foco nela aqui pra vocês. Tá aí, ó. 13 megapixels. E câmera traseira dupla, que é um dos destaques do aparelho. Com dois sensores da Sony, de 12 megapixels, cada um deles. E aqui atrás temos o flash, que é dual LED. Deixa eu chegar perto pra vocês verem aqui. E o leitor de impressões digitais. Aqui na lateral, o botão Power e o volume mais e menos. Ok? Aqui do outro lado, só a gavetinha. Realmente pro SIM card e pro cartão de memória. E aqui embaixo, a entrada pra carregamento USB tipo C, transferência de dados. Saída de alto-falante. E saída pra conexão pra fone de ouvido 3,5mm. Como eu disse pra vocês, o grande destaque do aparelho é a câmera, que tem um zoom fantástico. E também a bateria, 5.000 mAh. Não é um aparelho pesado, nem um pouco. Peso dele normal, de um smartphone normal. Largura dele também, ele não é grosso, ele é fino. Ele tem a espessura normal também de um aparelho. Mas a bateria promete realmente ser um monstro. E vamos testar a câmera dele aqui. E vamos ver realmente se é tudo isso. A chavinha aqui, ó. Da ASUS. Vou dar um foco nela aqui. E tirei a foto. Vamos ver aqui. Aqui acho que tá dando interferência a tela pra vocês aí, né. Mas tá aí, a foto é boa. A foto é boa. A gente tem que testar com zoom, né. Tem que aplicar um zoom. Ó o zoom dele. Até onde vai? Zoom de 5x. Deixa eu tentar pegar a chavinha aqui, ó. Pronto. Peguei. Foto tirada aqui com zoom de 5x, ó. Bacana, hein. Legal. Depois tem que fazer mais testes, né. Pra gente ver realmente. Mas ele tem algumas configurações aqui de câmeras também. Algumas opções, ó. Tá vendo? Bastante coisa, ó. Muitas opções. Essa interface da ASUS traz isso tudo. É um aparelho que já tem alguns aplicativos pré-instalados da ASUS. Vocês podem ver aí. Mas é uma telona bonita. Gostei dela, hein. Gavetinha de temas também. Aí, ó. Muitas opções de temas. Muita coisa mesmo. E tá aí, ó, aparelhão. Deixa eu pegar a capinha pra colocar pra vocês verem aqui. E vou mostrar também pra vocês a velocidade de desbloqueio da impressão digital. Beleza? E tá aí, ó. É rápido, hein. Desbloqueio muito rápido. Legal. Então tá aí, galera. Aparelhão. Bonito. Configuração, na época da compra, era uma configuração top. Hoje é um intermediário, vamos lá, intermediário de boa nota. Todos os links aí na descrição do vídeo pra vocês. Link do aparelho, link dos meus grupos, minhas redes sociais, meu e-mail. Tudo aí embaixo, na descrição do vídeo. Aqui, ó, o detalhezinho zoom. Aqui na capa, tá vendo? Tá aí, bonitão o aparelho, hein. Show. Então foi isso, galera. Obrigado aí a todos por terem assistido. Deixa aquele like, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E tamo junto. Fica com Deus. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.